Paro de preto ao cinema, que lindo cartaz, ex-revisão Os casais e namorados entrando abraçando os que lindam Só eu me sinto perdido, andando sozinho, querendo entender O que tudo é que o tecido me roubou Se está te ouvindo agora, vem até aqui Se está te ouvindo agora, vem até aqui Na casa deles, amigos, outro dia eu passei a chuva Vem quando eu ficava, cantando ele estava, cantando a chorar Amor é outra garota, que sinto vergonha até dizer Só porque era parecido ao copinho Se está te ouvindo agora, vem até aqui Se está te ouvindo agora, vem até aqui Pode estar aquele amor Que nasceu em nós Eu não parei, é pra continuar O que aconteceu, morei Morreu de repente Eu não parei, não parei, não parei, não parei Eu não parei, não parei, não parei, não parei Não parei, não parei, não parei, não parei Eu não parei, não parei, não parei, não parei O tempo passa e não parei, não parei, não parei Pergulhados nas antias E há tudo que sois na mão É o fim Nessa nossa fantasia Quero ter um bom pouquinho Sentindo o medo, verdadeiro amor Chegais Tudo é bom, todo linha Vamos tentar nos achar Ter um dos corações Vamos! Vamos! Segui! Sempre serve Perdoa o outro amor Manda seguindo Perdoa o outro amor Quantas vezes Esse mesmo amor Perdoa o outro 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 amor Tanto tempo longe de você Quero ao menos ouvir falar É boa Que a distância não vai impedir Meu amor de encontrar Cartaxa não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou te lembrar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Dez a vida que será Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta mais Tanta coisa sem você Ele não me diz de certo O amor meu bem eu quero Sempre é para lhe falar Eu te amo 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 Eu te amo